LEGENDAS PEDRO ESTEVES Ok, vamos! Ajudem aqui! Venham! Aqui! Ajuda! Me ajudem aqui! Venham, ajudem! Ali, ali! Cuidado! As cordas vão arrebentar! Cuidado! Tira! Tira daí! Chamem o doutor! Aconteceu um acidente! É! Isso! Vamos, ajudem aqui! Lucas foi um dos primeiros gentios a se converter ao cristianismo. Ele era um valoroso e leal companheiro do apóstolo Paulo. Ele viajou muito com Paulo, em regiões do Oriente Médio e da Europa. Atos. Atos. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Acharam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de cento e vinte pessoas, e disse, Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse, por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi um dos nossos e participou neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se a seu dama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos, Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes, José, chamado Barçabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram. Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, assim ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus, aqueles homens que estão falando? Então, como nós conseguimos ouvir cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, Medos e Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia, próximas à Sirene. Visitantes vindos de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, O que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, Eles beberam vinho demais! Então Pedro levantou-se com os onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouça com atenção o que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. E os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. pão apunas do Senhor. O que é isso?